Siga na direção, leste na rua Tito, em direção a Lula, o Jacinto do Rei. Mano, beleza pessoal? Vou falar aí pra vocês, que tá tendo uma oportunidade ótima aí, de quem não tem monociclo, pegar um monociclo médio. É, de início, de entrada, um monociclo excelente, que é o monociclo Nine Boot One C, C+. Ele tem autonomia de 20km e, como é que se diz? A velocidade é 20km também. É, ele tá na venda por... 3.400. Comprando, comprando com o meu cupom, é, dá um desconto de 10%. Dá uns 3.098, por aí. O rapaziada que quer começar aí, ó, monociclo bom, hein? Tô aqui no XL, coloquei a joelheira e a manhequeira, a cotoveleira eu não consegui, cara. Muito calor, muito chato, mano. Isso, cara, não me dá o bagulho demais, nem pular, nem pulou. Valeu, desi, tipo, ali, vaganão. Bacana, deixa eu ver se ele tá no celular, tá no celular não, é folgado né Mercedes Zé Grande É isso aí pessoal, o Nanibot, muita gente começou nele, tem muito no mercado ainda, entendeu? É o rapaz do Paraná que tá vendendo, via mercado pago Já tem estoque, é só falar comigo Vire à direita na Rua do Ilho Que eu passo o cupom E já era Vire à direita na Rua do Ilho, depois continue para a Rua Camacho E demora duas horas pra carregar ele, então quer dizer, você vai andar 10km Metade da bateria Aí se você não ficar com a bateria toda vazia, você bota lá uma horinha pra carregar e já pode sair de novo Continue para a Rua Camacho e depois vire à esquerda na Rua Marcelina Pra dar o rolezinho Vire à esquerda na Rua Camacho e depois vire à direita na Praça Diogo do Amaral Rua Bárbara Eleodoro Vire à direita na Praça Diogo do Amaral, Rua Bárbara Eleodoro Vamos dar uma chicadinha pra ver Em 200 metros, vire à esquerda na Rua Guiará Aproveitar que não tem carro aqui, não tem nada Vire à esquerda na Rua Guiará É, não deu nenhum apito Em 300 metros, chegaremos ao destino 275 Vamos ver se a câmera vai registrar os dados E essa rua aqui é cruel pra subir com o XR, hein mano Ele é pesado Mas sobe E na rua de Paralipí pelos 275 Acho que eu sei que o prédio que é Acho que eu sei que o prédio que é Eu sei que não dá muito pra frente e você cai Mano, eu odeio essa rua, velho Chegamos Chegamos nada não Depois do Fusca Vou desligar aqui, pessoal